Palmeiras anunciou agora pessoal, a contratação dele, a Tuesta, meia que estava aí na MLS no Los Angeles, então ele vem para o Palmeiras, novo reforço do Palmeiras aí pessoal, meia de 24 anos colombiano ele é aquele meia pessoal, ele é aquele volante que não só marca e também não só ataca, ele é equilibrado assim como a Bel Ferreira gosta aquele camisa 8 clássico pessoal, que tem um passe muito bom, que cobra faltas, você vai ver nos vídeos dele eu achei uma boa contratação, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dessa contratação do Atuista antes de você ver os vídeos dele aí, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações o meu nome é Felipe Carvalho e aqui tem vídeo todos os dias Tchau! 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 esse vídeo aqui com o seu amigo, naquele grupo de futebol, naquele grupo do Palmeiras no Instagram ou no Twitter, inclusive ela tem página do canal, eu vou deixar o link embaixo na descrição, se você quiser compartilhar, marcar e seguir lá ele repostar ou então retwittar obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui deixa o like, comenta, até a próxima e avante palestra! Tchau